Os animais, quando chegam aqui ao CETAS para a reabilitação, eles chegam muito debilitados, seja porque sofreu um acidente, seja porque sofreu maus tratos, e nessas condições eles não teriam chance de sobreviver na natureza. Então nós aqui no CETAS desenvolvemos a reabilitação dos animais, onde cada paciente vai ter o seu protocolo específico. O que mais eu opero são os animais fraturados, com traumas, por decorrência de atropelamentos, traumas por origens diversas, principalmente por ações humanas, basicamente, bala de chumbinho, serpentes, por exemplo, que são agredidas por pauladas na cabeça, traumas por atropelamento em jabutis, por exemplo, em cágados. Pelo menos 95% dos que chegam aqui ao CETAS são por traumas. A oftalmologia veterinária, ela trabalha com procedimentos clínicos e cirúrgicos. E é um desafio porque o animal não tem a consciência que não pode coçar durante o tratamento. Então a gente tem que ter uma dedicação, uma equipe toda montada para isso, todo o conjunto de estagiários, veterinários, trabalhando junto para colocar a medicação várias vezes ao dia nesse animal durante o tratamento, seja um tratamento clínico ou um pós-operatório, um pós-cirúrgico. E muitas vezes a gente tem que usar recursos como colares, colares abetando, protetores para que o animal não venha coçar, fazer uma nova mutilação, uma automutilação, justamente durante esse tratamento. Algumas técnicas da fisioterapia que trabalhamos aqui no CETAS é a laserterapia. Na laserterapia nós utilizamos principalmente a luz azul para ser utilizada como bactericida, fungicida, nas feridas, nas lesões. O laser vermelho para lesões, infecções, dermatopatias. E a luz infravermelha principalmente para tendões, ossos, nervos. A ozonioterapia é uma técnica onde utilizamos a produção do gás ozônio a partir do oxigênio medicinal, onde nós podemos aplicar com uma ação bactericida, fungicida, viricida e também na cicatrização. Então, alguns animais, mesmo com o olho só, podem ser introduzidos. Isso a gente vai ver pós-operatório, como ele se adapta, se ele consegue comer, se ele consegue comer bem, se deslocar no ambiente, se relacionar com o ambiente em que ele está. E no momento da reintrodução, ele passa por uma fase de adaptação, normalmente em recintos preparados que imitam o mais próximo possível ao ambiente natural. Foram várias espécies operadas, desde cágados, serpentes, iguanas, carcarais, gavião carijó, corujas, suindara, murucututu, buraqueira, mamíferos também, timbus, raposas. Gostaria de destacar a importância da parceria entre essas instituições públicas, por exemplo, entre a universidade e o CPRH, aqui no nome dos CETAS. A vinda, por exemplo, dos alunos para cá, traz a experiência que eles não têm a oportunidade de ter na universidade. Então, eles aprendem bastante com esse convívio e com a experiência dos colegas veterinários aqui. Então, há uma troca de informações. Nós desenvolvemos alguns trabalhos, alguns resumos científicos para congresso. Isso tem uma importância muito grande, porque nós, além de estarmos realizando o trabalho com os animais em si, com cada indivíduo, também a gente está mostrando para a comunidade acadêmica, comunidade científica, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui, que são constantes. Então, se todos trabalharem juntos, todos ganham. No final da história, quem ganha mais é o animal. Legenda Adriana Zanotto